O nosso vice-governador é dedicado às pessoas com deficiência, é a grande bandeira dele. Mas nós não temos, nesse momento, eu não vejo, pelo menos, nenhum deputado atuante nessa área. Quer dizer, nós precisamos, vamos dizer assim, até da realização do que a legislação determina em relação à inclusão, à acessibilidade. Quer dizer, o Estado do Paraná pode fazer muito mais, até considerando que o Flávio Arns é o nosso vice-governador. E a gente não vê isso. De uma certa maneira, parece que o Estado, ou ele acha que está tudo bem e não precisa mais, ou ele, ou a gente não está sabendo. Quer dizer, pode ser também que... Veja, eu acho que muito tem que ser feito, mas eu dou um exemplo. Durante, acho que, quase dez anos eu fui secretário da APR. Ninguém sabe por que eu não divulgo isso. Esse hospital que existe de habilitação, alguns idealizadores, o Kadri Massuda, o Malman e eu. O Cabral, né? O Cabral é um hospital que ainda não está em pleno funcionamento, mas ele... São seis centros cirúrgicos, são seis piscinas para habilitação, são... É para, literalmente, pessoas que têm distrofia muscular, imputados, paraplégicos, tetraplégicos. Talvez seja... Como ele tem área de cirurgia, é tão bom ou melhor que o Saracupchet, que hoje está em Brasília, mas que é presidente em Brasília. A APR tem duas... Tem dois... Nós mantivemos duas escolas. Eu digo que o radialista vai divulgar que tem uma cadeira de rodas e ganha todos os votos. Eu já trabalho na sala há muitos anos, mas é que eu não... Essa eu não divulgo. Não divulgo. Mas tem muita coisa acontecendo. Tem várias leis que saíram muito boas. Agora tem que fazer muito para fazê-las serem cumpridas ainda. A obrigatoriedade é que as escolas estejam adaptadas, que toda a parte pública esteja adaptada. As leis já foram feitas e muita atitude foi tomada. Mas ainda ao longo caminho, as calçadas estão ruins. Aliás, na área da educação, a Secretaria de Estado nos cobra bastante nesse sentido. As salas de recursos que devem ser implantadas. Banheiros, profissionais, tem muita coisa a fazer. Mas tem coisa a mais aí.